Olha o Ceará atacando, Romário voltou para Richard, ele se bateu para o gol e o gol! Gol do Alvinegro e Chaves, uma pancada na jogada sensacional do Romário pelo lado esquerdo, limpou bonito o zagueiro, deu voltando e Chaves bateu na meia lua de grande área, canto esquerdo do goleiro Rodolfo, nada pôde fazer, abre a contagem ele, Chaves, camisa número 26, um Ceará 0 a esse Danilo Queiroz! Olha a jogada pela esquerda que começa com o passe do Ricardinho, para o lelê dele, para o Romário, o Romário chega à linha de fundo e a defesa do oeste vem marcar os jogadores que estão na área. Conscientemente o Romário puxa para o lado direito, toca para o Richardson, uma coisa muito treinada nos últimos dias, os volantes chegarem batendo, o Richardson bate, a bola do lado esquerdo, vencendo ao goleiro Rodolfo, colocando a bola no fundo da rede, balança a rede, balança o placar, agora em Barueri está lá, Ceará 1, Richardson, oeste nada! Olha Caio Costa, eu vou dizer um...